Após oito dias, os motoristas de ônibus de Sorocaba retomaram a greve. Mais uma vez, quem sofre com isso é o usuário, não é? A repórter Amanda Campos foi conferir. É notícia do povo, manda pro ar. Terminal Santo Antônio lotado. Ônibus parados, filas. Um grupo de passageiros indignados fechou a principal saída do terminal em protesto contra a paralisação. Policiais militares foram acionados e permaneceram durante toda a manhã no local. A categoria resolveu retomar a greve após não conseguir entrar em acordo com a prefeitura quanto ao reajuste salarial exigido pela classe. O executivo ofereceu 4% de reposição salarial retroativa. Já o sindicato pede 5,5%. Em outro ponto da cidade, no terminal de transferência da Avenida Ipanema, a paralisação pegou usuários de surpresa. A gente sai, fica horas e horas esperando e sem retorno, porque quando vem, quando não volta, que hora que a gente chega em casa. Já abarrotados de passageiros, os ônibus ainda abriam as portas. Os mais atrasados se arriscavam. Uma situação difícil de engolir para muitos usuários. Já está meio enrolado demais, né? Acho que já devia ter parado, entrar em acordo logo. Não concordo, porque quem sai prejudicado é o trabalhador. Quem precisa pegar ônibus para ir trabalhar, quem precisa pegar ônibus para resolver as coisas, entendeu? Para quem aguarda uma solução, resta apenas esperar. Que surocaba é essa? Eu queria saber onde estamos em 2017. Onde vamos parar? É isso aí, porque ninguém aguenta mais. Vamos ao vivo até o Terminal Santo Antônio. A repórter Amanda Campos fez a reportagem e continua por lá e mostra como é que está a situação agora aí. Boa tarde, Amanda. Um pouco mais tranquila, Barazal. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Aqui no Terminal, por enquanto, a movimentação ainda é intensa, comum para esse horário, para esse dia da semana, para esta quinta-feira. Como vocês podem ver nas imagens do cinegrafista Hamilton Navarro, tem bastante gente ainda esperando os ônibus, mas os ônibus estão circulando por aqui. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Surocaba e região, a frota, a decisão da Justiça, que é de manter 70% da frota nos horários de pico, está sendo mantida. E 50% da frota está circulando nos horários que não são de pico. A greve havia sido suspensa desde o último dia 12 de julho, após reunião dos motoristas, do sindicato com a Câmara e também dos vereadores. Os trabalhadores rejeitaram por unanimidade a proposta da Prefeitura. O executivo, como vocês acompanharam aí na reportagem, havia sugerido um aumento de 4%, reposição salarial retroativa, mas os motoristas pedem 5,5%. Eu estou aqui ao lado da Juliana, ela é dona de casa, estou aqui ao lado do Décio também, que tem 65 anos, e eles pegam o transporte diariamente. Juliana, como é que a greve afetou vocês? Afetou muito? Boa tarde. Boa tarde, sim, muito, porque, assim, eu acho um descaso com a população em geral, né? Todos que dependem do transporte público para estar indo trabalhar, para estar indo resolver seus problemas, e não conseguem. E fica nesse impasse do governo, né, da Prefeitura e dos sindicatos dos motoristas. O seu Décio, como eu falei, obrigada, Juliana, o seu Décio tem 65 anos, utiliza muito o transporte. Seu Décio, já deu de greve, né? Já, né? É só um descaso com a população, né? São aparaçadas. E o senhor precisa pegar o transporte todos os dias, seu Décio? É, quase todos os dias. A gente vem para a cidade, né, e uma coisa dessa aí, este... Agora é uma dor de cabeça? Dor de cabeça, põe dor de cabeça nisso. Muito obrigada por ter falado com a gente. Barazal, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Viomanda, por pegar o sentimento da população. E realmente é isso. Esse problema da greve está realmente tirando a população do sério. O impasse já dura muito tempo, gente. O direito à greve é legítimo. Mas até quando? As pessoas precisam utilizar o transporte público? Qualquer pessoa tem o direito de ir e vir. Isso está na Constituição brasileira. Olha, nós temos recebido várias reclamações. Operação Tartaruga, veículos parados no ponto final, a determinação de 70% em horários de pico e metade da frota nas ruas em outros horários. Está sendo cumprida? De que maneira, hein? É só tirar os carros da garagem? É só isso? Hoje pela manhã, nós recebemos a denúncia de que pelo menos 11 ônibus estavam parados na Avenida Adolfo Massaglia, em Votorantim, sem previsão de saída. Ponto final. Lá tem um ponto final de uma linha que atende principalmente o bairro Campulim, em Sorocaba. O sindicato disse que estava sendo feito na hora um BO, porque agentes da Urbis teriam intimidado alguns motoristas. Por sua vez, a Urbis disse que uma equipe técnica estava conferindo veículos parados no ponto final. No meio disso fica quem? A população. Nós recebemos imagens de um telespectador, dá só uma olhada, que passou de carro na hora. É possível ver muitos veículos parados do outro lado da avenida. Dá só uma olhada quantos ônibus lá, ó. Segundo o sindicato, ali ficam outras linhas também. E não seriam todos que atendem Sorocaba, mas foi feito o registro. O telespectador informou que enquanto aqueles veículos estavam parados ali, ó, você está vendo, do outro lado da avenida, no lado de cada rua, tinha um ponto de ônibus, e tem um ponto de ônibus, mas ele estava lotado. Como é que será que as pessoas que estavam no ponto naquela hora, vendo os outros ônibus do outro lado parados, ficaram, hein? Já pensou você ficar esperando uma hora ou até mais por um ônibus e você ver do outro lado da rua vários coletivos parados? Assim é fácil entender a revolta do povo.